Olá, tudo bem com você? Onde você está agora? Pelo Brasil aí, do norte a sul, do leste a oeste, ou quem sabe você está no exterior, eu quero aproveitar e mandar um abraço muito especial para os meus amigos de Angola, sim, tem muita gente em Angola que acompanha diariamente este dia com Deus. Um abraço para você que é angolano, eu espero um dia ter o privilégio de voltar aí, de estar com vocês, porque eu sei que Deus tem filhinhos preciosos em todo esse país, gente que está buscando ao Senhor de todo o coração, Deus abençoe Angola, todos os angolanos. Vamos à Bíblia? O texto está aqui, no livro de Provérbios, capítulo 29, verso 25, está escrito assim, Quem tem medo dos outros cai numa armadilha ou numa cilada, mas o que confia no Senhor está seguro. Curtinho o texto, não é? Vou repetir. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, numa cilada, mas o que confia no Senhor está seguro. Interessante que existe um antagonismo entre temor e confiança. Veja, o temor que me refiro, seria falta de tranquilidade, sensação de ameaça. Esse verso mostra como é gerada a insegurança e, ao mesmo tempo, também a segurança. O temor ao homem, o medo do homem, gera uma iniciativa própria, onde nós procuramos confiar em nossa própria capacidade de proteção. O termo aqui, cilada ou armadilha, como está na minha versão, ele é pejorativo, sendo definido como uma ação de surpreender o inimigo, fazer emboscada. A nossa natureza carnal, pecaminosa, tendenciosa para o mal, sempre busca proteção usando artifícios que terminam por prejudicar o nosso semelhante. Mas a segunda parte do verso diz que a confiança no Senhor produz segurança, não é assim? Está escrito, mas o que confia no Senhor está seguro. O medo é gerado pela confiança própria, mas a segurança vem de estar caminhando com o Senhor. Confiança é uma virtude espiritual que produz segurança e significa uma qualidade ou condição de quem está livre de perigos e incertezas. Por quê? Porque confia no Senhor, porque está seguro no Senhor, tem convicção de que o Senhor está presente, guiando os seus passos. Essa estabilidade espiritual na jornada da vida é alcançada exatamente pela presença de Deus. Quando nós vivemos, dominados por nossa natureza pecaminosa, procuramos atalhos e ciladas para nos protegermos dos outros, mas possuídos pelo Espírito Santo, nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso problema é a confiança própria, mas a palavra do Senhor nos aconselha a entregarmos o nosso caminho ao Senhor, a confiarmos nele. E você sabe, ele tudo fará, porque Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. Coloque sua confiança no Senhor, não tenha medo do homem, não tenha medo desse mundo, não tenha medo de absolutamente nada, nem mesmo da morte, porque está escrito, é palavra do Senhor, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Pai, eu te louvo, Senhor, por tua palavra, pela certeza de que aquele que confia no Senhor está seguro. Mesmo que coisas ruins aconteçam conosco, nós sabemos como será o final da história. Nós sabemos que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Por esta certeza e esta esperança bendita, nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém.